Desde que te vi Senti, ai, senti Uma reviravolta no meu peito E assim a torpe e a direito Vivo arquitetando coisas pra te agradar Mas você raramente Lembra que eu existo E pra piorar, às vezes eu assisto Você falar no outro Com o brilho no olhar Tento te esquecer Mas meu coração insiste Nessa loucura de te conquistar Poemas, mas eu te escrevi E você nem aí E você nem ligou Flores, quantas flores mandei Com cartão enviei Mas também não funcionou Samba, pesamba, eu compus Pedindo a Deus uma luz Pra poder te inspirar Só depois você me falou Que só gosta de rock e roll E que detesta samba Quando você passa Quando você passa Olha o sua graça Sinto o seu perfume Vai me alucinar É uma brisa suave Que me invade a alma E me faz sonhar E me faz sonhar Sentimento intruso Sentimento intruso Me deixou confuso Tomou conta de mim E assim Estou refém Ai refém Dessa paixão tão repentina Que roubou minha rotina E que não quer mais E que não quer mais ter fim Poemas, mas eu te escrevi E você nem aí E você nem ligou Flores, quantas flores mandei Com o cartão enviou Com o cartão enviou Mas também não funcionou Samba, pesamba, eu compus Pedindo a Deus uma luz Pra poder te inspirar Só depois você me falou Que só gosta de rock e roll E que detesta samba Samba, pesamba, eu compus Pedindo a Deus uma luz Pra poder te inspirar Só depois você me falou Que só gosta de rock e roll E que detesta samba Samba! E que só gosta de rock e roll O que você me falou Que só gosta de rock e roll